Só foi o triângulo de lingas a bumbar, bater pra poeira levantar Só foi o triângulo de lingas a bumbar, bater pra poeira levantar Não tenho medo de macaco, porque sou do chico mata Se pega meu vagamato e macaca é do tempestão Cobra criada, canganseiro, bandoleiro, bota o fogo num terreiro e nas quebra tudo certão Que é de noite, sim, há Que é de noite, sim, há Que é de noite, sim, há Mas quebra macho não forrota paraíba Quando surge uma intriga não tem medo de apanhar Mas quebra macho não forrota paraíba Quando surge uma intriga não tem medo de apanhar É de noite sinhar Eu nasci no mado, o mado verei bicho, o peixe verei cobra De cobra verei outra, que todo mundo quer Eu nasci no mado, o mado verei bicho O peixe verei cobra, o peixe verei cobra De cobra verei outra, que todo mundo quer é, é de noivo ganhar e todo mundo quer, é de noivo ganhar Não tenho medo de macacos, porque sou a bicho do mato Se pega meu vaca, mate, marca que é do entrevistão Só pra criada, comeceiro, bandoleiro, palco, fogo, rompezeiro Mas quebra tudo certo, que é de noitesinha Que é uma bolha, deixa brigar De noitesinha Que é de noitesinha Que é uma bolha, deixa brigar De noitesinha Que é uma bolha, deixa brigar Tchau! Legenda Adriana Zanotto